Essa máquina faz suco de qualquer tipo de fruta e já separa o suco, o caldo mesmo, do bagasco. O negócio parece ter uma função muito top mesmo. Agora a pergunta é, será que realmente funciona? Vamos fazer uns testes agora pra gente ver esse negócio na prática. Eu preparei aqui três frutas, acerola, temos também maçã e temos a prova final que vai ser um abacaxi. Agora com as maçãs. Hora da verdade, hein? Três, dois, um. Eu tô chocado como que esse negócio funciona muito bem, mano. Em poucos segundos, não demorou nem um minuto, a gente fez um suco com o abacaxi inteiro. Ele tá o puro néctar, não tem um bagacinho. Vamos provar. Vamos provar. Nossa, mano. Abacaxi, acerola e maçã é a melhor combinação. Máquina totalmente aprovada. 10 de 10. 10 de 10.